E a TV Sevel aqui na cidade de Foz do Iguaçu no Carnaval 2015, pode passar meninas, vamos passar que hoje é tudo folia, pode brincar, pode passar na frente, vamos acompanhar aqui um pouquinho o Carnaval da Saudade, que é promovido pela Fundação Cultural aqui da cidade de Foz do Iguaçu, vem comigo, vamos brincar um pouquinho. E aí E aí E aí E aí E aí Primeiro, Ivi Gabriela Um ano e dois meses, fantasia Ivi, Ivi Gabriela, por favor Quer que eu leve você? Quer que eu leve você? A fantasia dela, Abelha Rainha Um ano e dois meses Pessoa como sua jogadora Levanta ela aí, Marca, todo mundo vê quem tá lá do outro lado Isso, levanta aí pra ver a fantasia de Abelha Rainha dela, ó Olha que gracinha, ó Tá aí Toma de palma pra ela, obrigado Agora, é número dois Emily, Rafainha e Brandão Um ano e quatro meses Fantasia, vaquinha É o carnaval da saudade Aqui na Valejão Só que eu vi o detalhe aqui Vamos lá Davi Gabriel, cinco meses Abrindo aqui, por favor Liberem aqui que o pessoal tem que subir aqui, gente Tá? Isso Cuidado Davi Gabriel, cinco meses Fantasia de palhaço Aí o Davi Gabriel, cadê os aplausos pro Davi? Agora, um aninho A princesinha Helena Vitória Tá aqui já Ela vai virar cinderela porque o sapatinho já ficou ruim Aí então Helena Vitória, um aninho, fantasia de princesa Obrigado Bárbara Costa Um aninho É Tiquimbel, é isso? Gente, tem que liberar aqui Por favor, os pais nos ajudem Nos ajudem os pais, por favor Passando o caminho ali, vem Obrigado Bárbara Costa, um aninho Tiquimbel É assim? É Vamos? Tiquimbel Tiquimbel É assim? Assim? Obrigado Tá? Tá bom Obrigado Tá, tá muito legal Valeu Obrigado, hein Vamos lá Alice De Paula Cinco meses Mulher maravilha TV maravilha, né Alice Ela é número 7, tá gente? Pra vocês não se perderem aí lá Olha lá Gabriela Prates Almeida Viana Número 8 Número 8 Um ano e 4 meses A bailarina Ei, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor Então tá morreu, vamos lá, já morreu Vamos passear, já morreu Vamos dançar Vamos lá Vamos lá Obrigado Vamos lá A dança Ainda vai na vida Gabriela Obrigado Agora Idade 9 meses Larissa Maia Valença Outra bailarina Nossa passarela Onde é que está? Giovana de Arruda Giovana de Arruda A ilha de Paris Faria 10 meses Branca de Neve Aí Animada, hein Legal Branca de Neve Otto de Oliveira de Bona Otto Oliveira de Bona 4 meses Cadê o Mario Bros? Dá uma olhada nisso Dá uma olhada nisso Jorge Pereira Costa 1 ano e 6 meses Ricardo Souza A bolsinha 7 meses Cadê o Ricardo? Olá É o Pirata A salve A salve A salve A todos Os nossos P.V. Isadora A carne Miranda Isadora 1 ano e 6 meses Júlia Júlia 1 ano e 6 meses A colombina A salve A salve A salve A salve eu não entendi nada vai lá, desfila também o cara, manda beijo para as meninas manda beijo manda beijo não? só pode voltar aqui os dois vem cá agora valeu muito obrigado aos pais e às mães muito obrigado pela participação agora, outra categoria categoria infantil é o seguinte é uma passagem e retorna uma passagem e retorna vamos lá Arthur, Luiz Felipe Larsen, cadê o Arthur? é infantil agora fantasia infantil Arthur, Luiz Felipe cadê? vai lá cadê o Arthur? vai lá homem das cadernas são gêmeos está valendo agora o desfile deles vai lá está valendo muito bem aí valeu obrigado agora vitória paredes aí, mulher maravilha mulher maravilha ela estava pulando aqui até agora há pouco jogando facinho todo mundo, né? valeu vitória obrigado agora o homem aranha chichu show chichu show chichu show valeu valeu a barulha chapéuzinho vermelho candidata número 4 o candidato número 4 Isabelle Vitória Fontona 5 aninhos número 7 número 7 número 7 Isadora Vasquez número 7 atenção número 7 5 anos Juaninha atenção 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 para a numeração é candidato número 7 ok não temos 5 e 6 parabéns isso agora Borboleta candidata de número 8 Eloisa Gênova 4 aninhos tudo bem número 9 Petrita Ana Laura 7 aninhos número 10 Tavia Madonil lutador de boxe vai lá cara dá um jab aí cruzado de esquerda vai valeu Davi Manuel aí pode vir agora número 11 para Sustena Souto Rapunzel número 12 não tem Juliano número 12 número 13 Amanda 5 aninhos Leopatra número 13 gravada número 14 não tem 14 é número 15 Enzo Larsen o malandro 15 é o número 15 Enzo o malandro Número 16 número 16 não tem número 17 atenção número 16 17 Luan Miguel Luan Miguel Luan Miguel Luan Miguel Super Mario Bros vai lá dá uma voltinha lá que eu tô muito rápido esse negócio aí agora número 18 valeu tem 18 número 19 número 19 número 19 Mime Gabriel Domingues 4 aninhos valeu obrigado agora agora dia número 20 Rafael Faria dá uma tá número 21 Eloais Paraíbe 2 aninhos a Fadinha número 22 Luciano Vinicius 3 aninhos Super Homem Número 23 Gabriela Yasmin Foleto Drácula Números aí Gabriela corrida na ficha por favor Gabriela obrigado número 20 número 24 Laura Camponesa 7 aninhos número 25 Isadora Cigana 7 aninhos número 26 26 Raquel A outra misca Número 27 Kawanda Silva 7 aninhos O Zorro Vai lá Zorro 28 Manuela Alistoa Fada 6 aninhos 6 aninhos Ae agora veio o 29 aí A Polícia Fasificadora Caio Wagner 4 aninhos Número 30 Número 30 Isabela A Pequena Sereia Dá uma olhada no detalhe Olha o detalhe A Pequena Sereia Joga nela Joga nela Joga nela Joga nela Isabela Aí Tá bom Agora Número 31 Ana Maria Não tem Não tem Isso que eu tô Até aqui Ó Aqui A Princesa do Perro Aê Ana Maria Princesa do Perro Número 32 A Líbia Emília A Líbia Emília Trinta e quatro Maria Eduarda Princesa Sofia Ô Vai lá O que é Maria Eduarda Vai até lá Na ponta Vai Ó Olha Maria Trinta e cinco Isabela Márbi A Isabela Perfeita Trinta e nove Guilherme É o Robin Trinta e nove Quem passa de novo Robin Passa de novo Robin Passa de novo Pronto Olha lá Valeu Número 40 Ana Clara Borboleta Ô Ô Ô Ô Aê Número 41 Risque o 41 Por favor 42 Natália Arruxia 43 Antonella A Princesa Saiu 44 46 Melvin Ô Pirata 48 Vai lá Branca de Neve Maria Valentina Branca de Neve 48 Olha aqui Pode vir Branca de Neve Olha a Valentina Olha a Valentina Ela gostou de ter a foto Ela gostou de ter a foto Vamos 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 Vem Vem Passado Número 49 Isadora Princesa das Flores Cinco mil Aê E aí E aí E aí E aí E aí E aí Marcelo Thor Clara Julia Mulher Maravilha 430 Luisa Princesa Elza Pessoal Não, você não pode ficar aí Desculpa 450 é a Mariana É a Princesa Bela 460 470 o Pirata Everton Valeu Obrigado Everton Enfanto Juvenil Enfanto Juvenil Atenção Número 1 Isabelle Coneca Ginasta Atenção 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 Carme Miranda Carme Miranda 10 anos Tem a Mariana Atenção 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 Valeu Respeitado ao público O espetáculo vai começar Agora Agora com vocês O maior O melhor Palhaço Palma Número 3 Número 3 Palhaço Palma Número 3 Palhaço Palma Atenção 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 Número 5 Manuela Flamengo Atenção 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 Amistela Número 7, Luana, 9 amigos, Monster High Cadê? Não terá o número 7? Corta o número 7, por favor Número 8, Arthur, o Mariano Número 9, Maria Clara, Princesa Rosa Número 10, Oi Clarinhos, Ariana, Monster High Número 11, William, 10 anos, o Drácula Número 12, 10 anos, Tavaiana Isabela Número 13, Isabela Marinheira Margarina Número 14, com 12 anos, Igor Índio Tarouba Número 15, Alia Fabiani, 8 anos, Rodalisco Número 15, com 12 anos, đó Número 15, com 12 anos, Rodalisco Número 15, com 13 anos, Rio Pirata, Eric, valeu Eric 20, Yulana, Monster High 21, Vitória, Bailarina 22, Lohane 23, a Evelyn, 11 aninhos, Branca de Neve Boa tarde, povos, a todas as crianças que concorreram conosco Parabéns, vamos lá Lohane, qual é a sua fantasia? Essa mesmo, legal, gostei Gostei, qual é a sua fantasia? E qual é a sua fantasia? Não sei, olha que linda essa fantasia, não sei, vai lá Vai lá, vai lá, vamos lá Ó Valeu, a dona me fala com ela Gabriel Gabriel, olha o Gabriel aqui, a fantasia do Gabriel Vocês gostaram da fantasia do Gabriel? É, bonita a fantasia do Gabriel Do que é que é essa fantasia? Do que é essa fantasia? Do que é essa fantasia? Do que é essa fantasia? De soldado aí, ó Que legal, né? Fantasia de soldado Eu vou pedir um favor pra vocês Atenção Atenção Só um minutinho, por favor Ó, o negócio é o seguinte Não fique correndo aqui em cima Porque é perigoso, tá? Só não quero que me falte A malvada da cachaça Nem ninguém, pinga-me Olha, até uma delícia o carnaval O pessoal tá trabalhando super bem A Fundação Cultural Mais um ano aqui nessa festa Nesse baile, né? Da saudade Muito sucesso As crianças lindas Foi muito gostoso participar como jurada É tão estranho ficar do lado de cá Sem segurar o microfone, né? Como é que foi escolher a molecada aí As crianças que desfilaram? Olha, foi difícil Porque tinha muita candidata linda Muitos candidatos lindos E a criança, ela já faz você ficar Sem saber como fazer Mas foi maravilhoso Maravilha É... O que é que você espera aí dela? De toda essa folia De todo esse carnaval Qual que é a sua expectativa? Ô, Dornelis Eu vou falar uma coisa pra você Que me preocupou Me preocupou e me preocupa muito Sem violência Sem violência Sem briga Sem misturar Política, política Divertimento, divertimento Não é questão de bagunça Ou não Mas tudo tem o seu lugar Tudo tem a sua hora Pra ser falado Agora eu espero que o carnaval Seja tranquilo Sem violência Com muito amor Muito sexo com camisinha Com camisinha Isso aí Vamos lançar É carnaval Vamos brincar É a TV Sem cascabel TV Sebel Aqui no carnaval Em Foz do Iguaçu E aí Vocês são Vem vão Vem vão Vem vão Vem vão Vem vão Vem Vem Vamos lá! 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 Vamos lá!